Música Está começando mais uma edição do programa Anamira Eu quero agradecer já a sua audiência Você que está me assistindo aí no canal 10.1 Está tudo tranquilo? Tudo certinho em casa? Então faz o seguinte, chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo Chama os bichinhos, reúne todo mundo na sala porque o programa Anamira E rapaz, olha só, até eu me bolei O programa Anamira está iniciando E é importante a sua atenção porque muita coisa tem acontecido na capital E também no interior do Amazonas E olha só, faz o seguinte, os telefones já estão na tela 3307-3950, 3307-3952, 3307-3951, né? Eu já troquei, eu estou invertendo as coisas, rapaz Pelo amor de Deus E olha só, cadê o WhatsApp, minha diretora? Traz o WhatsApp para mim No número 99327-6649 Não tem desculpa para você não fazer sua denúncia Não tem desculpa para você continuar calado Não tem desculpa para você continuar omisso Porque muita coisa está acontecendo em Manaus E as pessoas estão deixando de falar Mas não é essa a nossa questão Estamos aqui para anunciar, te informar E também transmitir aquilo que acontece no seu bairro Na sua comunidade, na sua cidade Vamos para o que interessa? Vamos para o que interessa? Olha só, mais um ex-presidiário foi executado em Manaus Dessa vez foi na zona leste O rapaz foi morto ao atender uma chamada No portão de casa Meu Deus, sabe quem foi lá conferir tudo certinho? Ele, o caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira Um pai conformado O pessoal vinha atrás dele aí De casa aqui Perguntava Everton, Everton Só que ele dizia o que estava acontecendo Aí perguntava da mulher A mulher também não sei E ele também não sei qual foi o motivo O filho dele era Everton Souza de Castro De 22 anos Assassinado na noite desta terça-feira Na rua Pau Brasil No Jorge Teixeira, segunda etapa Zona leste da capital A vítima estava assistindo televisão com a família em casa Quando uma dupla chegou em uma motocicleta Um dos suspeitos desceu da garupa E chamou pelo nome do rapaz Que ao atender Foi baleado diversas vezes pelos criminosos Foram pelo menos oito tiros A maioria na região do Tórax O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado Mas somente para testar o óbito no local O rapaz era ex-presidiário E usuário de drogas, de acordo com a família Já cumpriu pena por homicídio e roubo Ele deixou um filho pequeno O caso deve ser investigado pela polícia civil Obrigado, Valdir Adriano Que tristeza, né, gente? Já traz as imagens Já separa as imagens pra mim, Gesiel Do corpo jogado no chão Porque olha só, minha gente A gente conversa aqui com você todo dia Diariamente a gente vai passando essas informações Porque só tem dois caminhos Pra quem entra no mundo do crime Pra quem entra no mundo da criminalidade No mundo do tráfico É dois caminhos, meu amigo Não tem desculpa Ou é cemitério ou é presídio Nesse caso você não teve escolha Porque foi executado Mas olha só, ex Ex Só tem aquele que se separa de uma mulher Não existe ex-traficante Não existe ex Na verdade, até existe Não vou nem dizer aqui, né Mas é muito difícil o camarada conseguir sair do tráfico E ainda continuar vivo Conseguir sair do mundo da criminalidade E continuar vivo Esse camarada Acabou tendo sua vida sem fada Né Um ex-presidiário respondia por crime de execução Por ter matado uma pessoa também Né E aí Teve o seu futuro determinado Sobre as mãos Dos camaradas Que antes eram companheiros E agora se tornaram inimigos Porque um amigo Ou um companheiro do crime Não faz isso não Né A não ser que seja um rival A não ser que seja um crime De acerto de contos A gente lamenta aqui a família Que vai ficar chorando A família que fica triste A mãe que fica triste Né O pai que estava ali desolado E a criança Ele tinha um filho Deixou um filho Né E agora olha só o exemplo Que o filho dele vai ter Né O pai foi morto Por conta Talvez De uma suspeita de acerto de contas Né Porque já foi Do mundo do crime É uma situação que Realmente é É algo que Muitas das vezes as pessoas Não estão preocupadas O camarada que entra Nesse mundo Não está preocupado Já falei aqui Diversas vezes Porque o homem que entra No mundo do tráfico No mundo da criminalidade É um cara egoísta Porque não pensa no pai Não pensa na mãe Não pensa na família Não pensa nas pessoas Que podem ser afetadas Com tudo isso É Diversas vezes A gente já contou Diversas situações aqui Em que Familiares Amigos foram mortos Porque o camarada Era envolvido no crime Né Infelizmente É isso que acontece Então você que está aí Do outro lado Não entra nessa vida Não Não entra não Dá uma rasteira Nesse tipo de convite Ah meu amigo Quer 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 experimentar Droga Não meu amigo Está tudo bem comigo aqui Estou tranquilo Deixa aí para você Viva aí a sua vida Não vou nem me condenar Por isso Mas por favor Não me ofereça É isso que você tem que fazer É isso que você tem que fazer Não adianta meu amigo Dinheiro fácil Vai fácil Quer dinheiro Quer dinheiro Que vai beneficiar A sua vida Trabalhe meu amigo Vai demorar um pouco Mas vale a pena Eu estou vivo Júnior está vivo Davis está vivo Chicão está vivo Beleza Vamos para Parintins Que tem notícia do interior Quatro pessoas foram presas Em Parintins Suspeitas de tentativa De homicídio A Deu de Souza É que traz as informações Direto da ilha Tupinambarana Bom dia Luiz Bom dia você em casa Bom dia Parintinenses que moram Na capital do estado Nós estamos aqui Na terceira delegacia Interativa de polícia Acompanhando as informações O movimento policial Das últimas 24 horas Quatro pessoas foram presas Suspeitas de tentativa De homicídio O fato aconteceu No centro da cidade De Parintins Foram presos Kelvin Gonçalves Santarém 23 anos Lucas Eduardo Dos Reis Martins 25 anos Dêner Fernandes de Souza 23 anos Michael Gonçalves Santarém 24 anos Com o grupo A polícia Aprendeu Um revólver Calibre 32 O grupo É suspeito De ter atentado Contra a vida De Tiago Coelho Brandão De 29 anos Ao perceber Que poderia ser morto A vítima Se refugiou Numa residência A polícia Continua investigando O caso Os quatro Ainda continuam Aqui na delegacia Todos estão flagranteados Por porte ilegal De arma Com numeração raspada Nesse caso Não cabe fiança Também foram Autuados Por formação De quadrilha E tentativa De homicídio O inquérito Ainda está aberto A delegada Alessandra Nos pediu Um empenho Dobrado Nesse caso Nós estamos Finalizando Ainda hoje Esse inquérito E depois disso Serão encaminhados Para o presídio Era esse O nosso destaque Aqui Direto da terceira Delegacia Interativa De polícia Volto com você Aí no estúdio Obrigado Aí Itadeu de Souza E Gesiel Traz pra mim A foto Do Backstreet Boys Aqui Traz pra mim A foto Do Dominó Do Menudo Do grupo Ali de dança O pessoal Em casa Deve ter percebido Deve ter achado Que era um grupo De dança Que era um grupo De cantores O Brois É o Brois É o Rouge Versão masculina Olha só O que esse grupo Fazia Se não tivesse Aqui Se não tivesse essa força Atrás O pessoal Dizia Olha essa banda nova Que tá surgindo É de forró Alguma coisa assim Não meus amigos Esses camaradas Tavam aprontando Em Parintins Os caboclo Tavam querendo passar Outro cara Lá em Parintins Mas acabaram Que não conseguiram Porque o caboclo Outro caboclo Foi mais esperto Que eles Conseguiu fugir Mas esses camaradas Estavam com uma arma Com munições Prontos pra matar O camarada Porque eu não sei O crime ainda Esse atentado Vai ser investigado Mas o que acontece O quarteto aqui De ouro Estava querendo Passar o carro Olha aí Olha o Restart Parece ou não parece Meu povo Ligue pra gente Você acha que parece Ou não parece Restart Restart é Ou é cine Rapaz eu era bom Né Dessas bandas antigas Meu Deus do céu Olha aí Meu amigo Minha gente Os de verde É o Restart Mostra os de verde Aí Geseu O pessoal não confundir Esse pessoal é o Restart Traz o outro Esse daqui Alguém me ouve Esse Alguém me ouve Esses caboclo Estavam querendo Passar outro cara Você sabe O que é o que é passar? Passar é tentar Matar um caboclo Ninguém sabe Por que o crime Estava sendo Tentado resolver Ninguém sabe Por que eles Tentaram resolver Na mão armada Só que aí Foram capturados Em flagrante Pra deixar de que? De ser abestalhado Porque a gente que faz isso É abestalhado Né Camarado tenta ser O cara metido a besta Tenta chegar lá com a arma Andando que nem aquele camarada Da semana passada Tava assim andando e tal Mas o que aconteceu Foram presos Foram presos De ser abestalhado Não conseguiram nem matar o cara E não conseguiram nem ficar livre Estão presos agora Para deixar de ser lese Para deixar de ser lese Ó meu povo Vamos pra próxima informação Olha só A polícia militar Prende foragido da justiça Após receber denúncia Que o mesmo havia quebrado A tornozeleira eletrônica Tornozeleira eletrônica A tornozeleira eletrônica Aquela que é resistente Pra caramba Que eu e você Pagamos quase 400 reais Oi, ele conseguiu Como eu não sei Porque o pessoal diz que é seguro A polícia civil pede ajuda Para prender o terceiro suspeito Da morte Da jovem Sara Nascimento William Cidade Traz os detalhes direto Da terra de Itacoatiara Para o Namira A polícia militar Através do segundo BPM Que tem no comando O tenente coronel Beckman Recebeu denúncia Que havia um indivíduo Na rua 25 Bairro São Francisco Aqui no município de Itacoatiara Pois o mesmo havia quebrado Sua tornozeleira eletrônica Renald Silva Confessou que era foragido Da justiça Da capital Manaus O cidadão infrator Foi conduzido E apresentado Na delegacia de polícia Para os procedimentos cabíveis O doutor Lázaro Mendes Delegado de polícia Aqui do segundo DIP Do município de Itacoatiara Pede ajuda Pede ajuda da população Para encontrar Adailson Ribeiro Alzier Adailson é suspeito De ter envolvimento Na morte da menor Sara Nascimento Que aconteceu No último dia primeiro Aqui no município de Itacoatiara Um crime bárbaro Que chocou toda a cidade Onde a jovem Sara De apenas 17 anos Foi esfaqueada Após o celular Que o bandido tentou roubar Cair no chão Esse caso Foi um caso De bastante repercussão Dois envolvidos Já estão presos E a polícia pede Quem souber Do paradeiro De Adailson Ribeiro Alzier Ligue para o número 98802 4092 Para que a polícia Possa colocar Esse terceiro suspeito Na cadeia Obrigado aí Meu amigo Que trouxe as informações Diretamente de Itacoatiara Meu povo Eu vou aqui com o Júnior Que o Júnior conhece Os tornozeleiros Que ele usava tornozeleiros Aquele negócio do boi Ele usava tudo aqui No tornozelo dele Júnior Diz uma coisa Camarada A empresa diz Que é resistente A empresa diz Que as tornozeleiras São resistentes Até porque a gente Paga quase 400 contas O que você faz 400 reais? Não dá nem Para comprar um rancho Não dá para comprar Nem um rancho Dá mal o frango Com arroz Cesta básica Cesta básica Né rapaz Mas onde que ele está Fazendo supermercado Então 400 reais É o que a gente paga Meu amigo 400 reais Você disse Que não dá nem Para fazer o rancho Né Não vou falar contigo Não Está dizendo que é barato Pô Está dizendo que é barato Né Meu Deus do céu Meu amigo Eu pago com você 400 contos Para uma tornozeleira Estar lá no pé De um presidiário O que? Repita Você me entendeu não? Você paga Eu e você Pagamos mais de 400 reais De uma tornozeleira Eletrônica Para o marginal Estar dentro Do presídio Esse foi o marginal Esse foi o camarada Está de queixo em pé Está se achando cara Né Está se achando malandrão Não consegue nem fechar A barguilha da bermuda dele Aí meu amigo O camarada foi lá E disse Eu estou cansado Eu quero ser livre Fez o seguinte Colocou o pezinho aqui Quebrou a tornozeleira Quebrou a tornozeleira Ou seja Agora vocês Vocês Aí de casa Vocês vão pagar Mais 400 reais Para que esse camarada Continue em liberdade Porque não vai ser preso Vai passar por audiência De custódia de novo Né Porque foi preso em flagrante Aí há essa decisão Que a justiça dá E aí é mais 400 contas Aí soma comigo Pagamos 400 Na primeira Vamos pagar mais 400 Na segunda Com esse marginal Foi só 800 reais Que segundo o Júnior Dá para pagar Dois frangos E dois pacotes De arroz Eu não sei onde Ele está fazendo O rancho dele Você sabe dele Você está fazendo O rancho junto com o Júnior Eu não sei o que ele está fazendo Onde ele está fazendo Esse rancho dele O homem não compra O homem não compra Supermercado Compra em pó Só pode Só pode Né minha gente É isso que acontece Agora vamos falar Sobre o segundo caso Traz para mim a foto Do marginal Que está sendo procurado Em Itacoatiara O marginal Que acabou matando A jovem de 17 anos Em frente a sua casa Com os amigos Estava ali conversando Brincando com os amigos Quando foi abordado Por este marginal Que não aceitou Não ser contrariado Quando pediu o celular E acabou Atentando contra a vida Da moça Que morreu Né Que morreu No mesmo momento E ela teria ido Para Itacoatiara Para estudar Para tentar ajudar A família dela E infelizmente Teve sua vida ceifada E não entendeu nem 18 anos Então é uma coisa Que choca Choca sim A comunidade Choca o município Né Por conta dessa situação Que infelizmente Jovens hoje Estão perdendo sua vida Enche a tela para mim Que eu quero que o pessoal Consiga concentrar Na cara desse Vagabundo Foca nessa cara ali Olha só É esse o malandro É esse o malandro É esse o camarada aí Que está foragido Então você que tiver informações Você na região De Itacoatiara Tem aqueles municípios Lá perto também Itapiranga Não é isso? Itapiranga Você que toda a região ali Próxima a Itacoatiara Que conhecesse o marginal Conhecesse o malandro Conhecesse o vagabundo Entre em contato Com a polícia Entre em contato Com a polícia Porque é necessário Esse marginal Ser capturado Para que ele não possa Fazer novas vítimas Para que ele não possa Fazer novas vítimas E é isso que nós queremos Que você aí de casa Guarde em sua memória O rosto desse safado Para que ele seja Capturado E possa pagar Por ter tirado a vida De uma cidadã Ter tirado a vida De uma filha Ter tirado a vida De alguém que estava Querendo fazer o bem Para a sua família Para a sua casa Para a sua mãe Para os seus pais É incrível gente Como tantas coisas Horrorosas como essa Estão acontecendo diariamente Não só em Manaus Mas principalmente No interior do Amazonas Onde o efetivo é menor Onde o índice De assalto é maior Por conta dessa situação Porque falta policiamento Sim E nós vamos fazer Essas denúncias Para trazer para você Porque você precisa saber O que está acontecendo É esse aqui Minha diretora Qual é o número Qual é o número Que tem que ligar Para entrar em contato Com a polícia Para colocar esse camarada Na rua Se eu não me engano O William mostrou Um número Que pudesse entrar em contato Diretamente Para denunciar Esse marginal aí Vai já colocar na tela Vai já colocar na tela Então olha só Você de Itacoatiara De Itapiranga Você das proximidades Desse município Esse camarada aqui Está sendo procurado Por seu suspeito De ter assassinado A jovem de 17 anos Na semana passada Que estava na frente Da sua casa Com os amigos De repente Foi abordada Por ele Mas outro companheiro Que também está foragido E aí acabou ceifando A vida da mulher E olha só Daqui a pouco A gente traz um número Para você entrar em contato E olha só Uma ação conjunta Entre as polícias Militar e civil E guarda municipal Resultou na prisão De um traficante Conhecido como PIT Em Fonte Boa No interior do Amazonas Com ele A equipe apreendeu droga E uma grande quantidade De dinheiro Sabe quem vai contar Esses detalhes aí É o caçador de almas Valti Adriano Na tela do Namira A prisão de Ronilson Pérez Dos Santos De 34 anos Ele que também é conhecido Como PIT Aconteceu na madrugada De segunda-feira Lá no município De Fonte Boa Mais precisamente Na casa onde ele Estava morando Lá na rua Abacaxi No bairro Belarmino Lins Em Fonte Boa Que fica a 678 quilômetros Em linha reta De Manaus O homem Era tido Como um dos principais Traficantes Daquela cidade E também abastecia Fonte Boa E também toda a região Com entorpecentes Na casa onde aconteceu A prisão dele A polícia encontrou 400 gramas De entorpecentes E também A quantia de 9.360 reais Em espécie Segundo a polícia Esse dinheiro Era proveniente Do tráfico de drogas Ali na região O caso foi encaminhado A 55ª Delegacia Interativa De Polícia Lá de Fonte Boa Que também funciona Como presídio E agora O suspeito Vai ficar à disposição Da justiça Eu volto com você Ao estúdio Obrigado aí Valdir Adriano Caçador de almas Ele que está se arrumando Diz que está se arrumando mais Você para quê Mas está se arrumando mais Está certo Valdir Adriano Olha só minha gente Esse tipo de crime É conhecido Já em Fonte Boa Onde tem se Se estabelecido Tráfico de drogas E várias bocas de fumo Olha só A quantidade De dinheiro Traz aqui para mim Davis Eu não sei Para que tanto Palito de fósforo Aqui é palito de fósforo Ai não É droga meu povo O camarada Estava escondendo droga Até em palito Até em caixa de palito de fósforo Olha só o relogião aqui Gostar de esbanjar né O camarada Era aquele tipo de De traficante playboyzinho Não é? Aquele cara que usa cordão de ouro Que usa relógio aqui banhado O que é isso? Queria ostentar Não queria nem esconder Que era traficante Queria era aparecer Olha só Mais de nove mil reais Em dinheiro Não adianta nem dizer Que era para consumo Que não tem nem Não tem nem como Como ter todo esse dinheiro Dentro de casa E dizer Ah não é que eu recebi Fiz a retirada Porque não dá A não ser que você seja Um grande empresário Na verdade ele era empresário né Empresário do crime E olha só Vamos voltar para Manaus Porque nós temos Uma denúncia Diretamente Do grande Vitória Alô Bom dia Bom dia meu amigo Luiz Bom dia Programa de maior audiência No horário Opa meu amigo Rio para você Meu querido Obrigado meu amigo Muito amigo Luiz Mas eu sei que Estou ligando para você Eu sou morador do bairro Grande Vitória Eu moro aqui na rua Barreto Mas o que está me deixando Que me incomoda muito Que em frente do colégio Do Tom Mendoza Tem um bar Sol de fachada Meu irmão E é uma boca Na verdade Entendeu? Na frente é um bar Que funciona de quarta a domingo Mas a hora que você chega lá Você compra a mercadoria Entendeu? E não tem de me dizer não É chegou e com o dinheiro Pagou e levou É tipo delivery É tipo fast food E isso me deixa incomodado Meu querido Porque fica em frente de um colégio Doutor Mendoza O colégio Doutor Mendoza né? Dá o que então meu amigo? O nome do proprietário aqui rapaz É o que chama-se Adelson Entendi meu amigo Obrigado pelas informações Olha isso Daí é papel da Quarta Cicom Que trabalha naquela área Lá O morador está denunciando Que lá no Grande Vitória Em frente ao colégio Doutor Mendoza Foi isso que ele falou minha diretora? Doutor Mendoza? Doutor Mendoza Tem um bar Que é só mentira É um bar de conto de fadas Porque por detrás desse bar É uma boca de fumo Que tem se estabelecido ali no local Necessário trabalho Força Tática Cicom Necessário ir lá Tentar abordar Isso aí Mas agora os camaradas Vão tudo fugir né? Agora que o Luiz está denunciando aqui Agora que o programa da Mira está denunciando Os camaradas vão correr Os camaradas vão correr Porque acabou que é assim Denunciou o camarada Já vai Vai embora Mete o pé Mete o pé E olha só Esse tipo de situação É totalmente já normal Aqui em Manaus O que nos faz querer Transmitir essa notícia pra você É porque a população Precisa entender Que a denúncia Ela é importante Não adianta Você continuar Vendo tudo aquilo E ficar calado A gente já deu aqui ó Segurança pra você Dizendo que você não vai ser identificado Então denuncie Vamos tentar Fazer com que esse tráfico de drogas Possa de uma vez por todas Sumir de Manaus A gente sabe que é difícil Mas é um trabalho Cada um fazendo o seu A gente consegue Estabelecer dias de paz Para o pai de família Para a mãe de família E para os estudantes principalmente Vamos de informação Que horas tem minha diretora? Olha só 10h37 Um casal foi preso Suspeito de furtar uma casa Comercializar entorpecentes E porte ilegal de arma Quem conta essa história É a Gabriela Moreno Na tela do Namira É isso mesmo A polícia recebeu A ligação de uma mulher Por volta de meio dia Informando que pessoas Teriam invadido a casa dela Localizada na rua Jambu No Jorge Teixeira 4 Zona Leste de Manaus Eles estariam ali Comercializando entorpecentes E também estariam armados A polícia foi até o local E identificou duas pessoas Como Cleiton Lira Do nascimento de 23 anos E Patrícia Luana Barro De Lima De 27 anos E com eles Foram encontrados Uma arma de fogo Calibre 12 De fabricação caseira Munições intactas E aproximadamente 40 gramas De possivelmente Maconha E R$ 95 Em espécie dupla Foi autuada Em flagrante E conduzida Ao 14º Distrito Integrado de Polícia Para os procedimentos Cabíveis Obrigado aí Gabriela Moreno É o amor bandido Né? É o amor bandido Vou aqui com o Júnior De novo Bora ver se ele acerta A pergunta Júnior Deixa eu te fazer Um negócio Valendo Se uma mulher Digamos que a sua esposa Esteja fora aí do game Se uma mulher Chega pra ti Diz Júnior Você é um moreno Lindo Alto Bombado Aí Ainda mais Que o teu topete É o maior charme Né? Se uma mulher Chega bem assim Não existe Só mulher no meio Só mulher Tá fora do game Aí chega uma moça Assim pra ti Diz bem assim Júnior Você é lindo Você é maravilhoso Mas eu trabalho Com uma coisa Que não ajuda Na sociedade Eu sou traficante Tu me ajuda Nessa situação Tu iria ou não iria? Primeiro eu ia dizer Que ela tava cega Né? Pelo amor de Deus E se fosse E se fosse aquela menina Que enganou o Neymar? Tu viu né? Ih, deixa pra lá Rapaz Deixa pra lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nessa arma Olha só o tamanho Da moça Olha só o tamanho Da moça O caboclo aqui E a cabocla São espertos Os camaradas São engenheiros Porque pra montar Uma arma dessa Que é de fabricação Caseira Criatividade Dinheiro E ferramenta Meu amigo Porque o negócio Era de grosso calibre Olha só o tamanho Da bala Pra encaixar Numa arma Como essa Meu Deus do céu Agora minha gente O amor bandido Né? Os dois eram Traficantes Os dois estavam ali Se alimentando Né? Do choro de uma mãe Do choro de um pai Porque o tráfico Cada vez mais Consome os sonhos Dos nossos jovens Dos nossos adolescentes Das nossas crianças Né? Enquanto esses camaradas Estão alegres Contando dinheiro Aqui ó Pá Pá Contando dinheiro Estão alegres da vida Ei, tô faturando Tô vendendo muito A mãe tá chorando Porque o filho Entrou pro caminho Das drogas Porque o filho Escolheu entrar Na criminalidade Porque é isso que acontece Quando os soldados Do tráfico Como esses dois aqui São presos O que as facções fazem? Vão aliciar as crianças Na porta de escola E aí Quando o camarada Acha que isso vale a pena Acaba entrando pro tráfico Meu Deus do céu É isso que acontece Minha gente É isso que acontece Então a gente alerta você Papai Você mamãe Você Que está me assistindo agora Não vale a pena É só dois caminhos O que adianta Essa quantidade de dinheiro Se a única pulseira Que eles vão usar A partir de agora Vai ser aquela prateadinha Linda e maravilhosa Brilhando Que é a algema Não vale a pena Minha diretora Deixa eu falar um negócio Pra senhora Meu ponto Está desligado Traz o TP aí Minha diretora Traz o TP aí Break É break agora Vamos aqui de novo Com o Junho Que é ele que vai chamar Diz aí Junho Que daqui a pouco A gente volta aí Tipo pessoal 90 95 20 70 22 2 22 18 20 24 25 32 25 24 34 Secretary 35 35 46